Fala, galera! Começou o Pipocando Game de hoje! E olha só, hoje em dia aqui sou eu, Gable, diretamente do Olá Mundo, youtube.com.br Olá Mundo Show, ensino a tirar coisa do cabelo, ensino a fazer coisa com camisinha. Galera, esse final de semana é o último final de semana que a gente vai falar de videogame aqui no Pipocando. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Não sei por quê. Porque a gente abriu um canal só de gamers! Ah, que da hora, velho! Vai ter muito lolzinho! Mas o que vai ter agora de sábado aqui, então, já que não vai ter mais game? Olha, provavelmente a gente vai falar de série no sábado, que é algo que vocês estão pedindo e tá faltando aqui, Gable. E tem muita série pra falar, né? E tem muita série. Então, galera, combinado? Quem quer ver game, vai pro Pipocando Game, assim ninguém fica triste. Quem gosta de cinema, assiste cinema e série. Quem gosta de game, assiste game. E todo mundo fica feliz. Ó, para de jogar conteúdo na parede, então, e vem descobrir com a gente os bugs mais bizarros da história dos videogames, velho. E nessa lista a gente vai focar aqui em glitches mais sinistros e bizarros, e não aqueles que são usados pra zerar os jogos rapidamente. Não estamos falando do bug da malidade. Ó, seguinte, a relação dos gamers com os bugs não é nada recente, viu? Tanto que se você mexesse na fita do Nintendo 64 enquanto ele tava ligado, acontecia várias coisas. Engraçado, porque isso não era uma tática, assim, ó, velho, dá uma mexidinha aí. Não, era sem querer, cara, era um casaco em cima da fita. O que eu lembro que era muito famoso, muito clássico, era no jogo GoldenEye, onde os personagens, eles se contorciam loucamente, incluindo o próprio James Bond da vinheta inicial, cara. Que se tivesse com um bug, mano, ia ser muito louco. Esse bug também, ele ia além dos personagens e acontecia também com o avião, brother. Então, você imagina, você tá lá de boa, você olhando a paz e fala, olha lá que avião bonito ali, tá assim. O Playstation 1, cara, ele tinha muito bug, porque os jogos, eles eram bugados. Qualquer um podia fazer um jogo no Playstation 1. Então, nossa, o que vinha de coisa que é bugada, né? Então, mas eu acho que os jogos antigos, antes do 64, eles não eram tão bugados, porque era mais fechado. Não era tão complexo. Porque era porque você tinha Mega Drive, Super Nintendo, não era tão complexo. Tipo, era mais fechadinho, tá ligado? Então, mas eu tô falando do Playstation 1 justamente que ele não era fechado. Sim, ele era bem mais aberto. Era uma plataforma aberta. Então, por isso que eu acho que os jogos bugados aumentaram, tipo, a quantidade imensa com o Playstation 1, tá ligado? Sim, e o computador é o rei do jogo bugado. Até porque você baixa, você instala... Você põe mod. Exato, acham... É. Acham. Já em Super Mario 64, dá uns tapas na fita, resultava no Bigelow Dudu se arrastando pelo chão e flicando de forma descomunal. Aquilo era dança break. É que vocês não entendiam, porque era outra época. Aquilo era break poligonal. É um break 8-bit. O Mario era legal, mas dava muito pau e bug. O bug do Zelda Ocarina of Time era um pouco mais gentil. Aparecendo mensagens de I love you no meio dos códigos de erro. Ó, vamos falar uma coisa aqui, Gable. Mensagens que os programadores escondem nos códigos de erro. Não tem donuts hoje pra você. Lembra? Era tipo Orkut, falava umas coisas assim, tá ligado? Tinha o Bad Saver, No Done It For You. E qual que foi o maior bug? De todos os tempos. De todos, é lá, é lá. Vai, vai, vai. O bug do milênio. Isso, Gable. Ah, moleque, tá tirando. Eu acho que eu não achei, velho. E o bug que mais incomoda? O mosquito. Mas os bugs não pararam nas eras das fitas, velho. Não, no negócio que não. Tanto que o jogo do PC, Sherlock Holmes, Nemesis, o Watson deixou de ser um fiel ajudante pra ficar assustando os jogadores. Velho, você andava e, tipo assim, ele não tinha, a galera não tinha feito a animação. É, isso é muito bizarro. De ele andar. Isso é muito bizarro. Então ele ficava se teletransportando. Exatamente, eles não tinham animado o Watson andando. Então ele fazia com que o personagem se teletransportasse pro lado do Sherlock o tempo inteiro. Splim, splim. A gente tinha um canal que chamava Chacota Gameplay. Olha só que louco. Eu lembro do Chacota Gameplay. É inegável que os jogos de mundo aberto são sempre marcados pelos mais diversos tipos de glitch, como acontece em diversos RPGs, principalmente no GTA, velho. Mano, no GTA é absurdo. Até mesmo o GTA San Andreas, que todo mundo ama, já contava com um misterioso fotógrafo suicida próximo às margens de um rio. Olha só. É bizarro, velho. Esse NPC podia spawnar com várias aparências diferentes, que vão desde uma velhinha até um empresário de terno e gravata que tira umas fotos e se mata depois, velho. Mano, isso é muito Matrix, velho. O mais bizarro é que depois de um tempo, ele para de tirar foto, vai caminhando até o rio e morre afogado. Morre afogado. O título de maior sinistreira em GTA San Andreas pertence aos carros fantasmas, velho, que podiam ser encontrados andando no meio das florestas e sem ninguém dirigindo. Aí não é bug não, velho. Aí é sinistreira mesmo. É sinistreira mesmo, né? E a Rockstar confirmou que os carros só estavam lá para adicionar mais realismo ao mundo e que eles andavam sozinhos, graças ao relevo. Então assim, eles eram deixados lá. E aí eles vão... Para ter mais realismo, afinal na floresta tem muitos carros. E aí com freios de mão solto, e aí eles todos descem. Ah, lógico, muito mais realismo, né? Os carros fazem parte do ecossistema da floresta, cara. Claro. Porque você não sabe cadeia alimentar, cara. Do ecossistema da floresta. Já em GTA V, se você estiver fugindo da polícia enquanto o jogo corta para uma cutscene, ou seja, aquelas cenas que vai trocar ideia com o brother, os policiais vão continuar tirando os personagens. Vou estar lá, opa, Bruno Boa aqui. É tipo o Brasil. Você tá... É tipo o Brasil. Você tá conversando com alguém e levando tiro, olha só. O primo velho é de GTA Red Dead Redemption também entrou para a história dos bugs, já que alguns seres humanos do jogo se comportam como animais. Que feio, né? Literalmente. Isso porque alguns pássaros, galera, spawnam com a skin de humano e além de voarem batendo os bracinhos, também reproduzem e dropam os mesmos itens do bicho original. Olha só que legal. Ou seja, é uns caras que você pode fazer assado. com batata no final do dia, que fica uma delícia. O contrário também acontece, velho. Tanto que em uma das missões, o NPC aliado pode, sem querer, assumir a forma de um coiote com o sotaque mexicano. Um coiote com o sotaque mexicano. É tipo... Um coiote com o sotaque mexicano. Eu acho que virar um coiote com o sotaque mexicano é o de menos. O problema é virar um mágico chinês que fala mexicano. Caramba! Meu Deus. É o maior mágico de toda a América Latina. Almas para mim. Skyrim conquistou o mundo gamer em 2011, mas é claro que essa fama não veio ser uma lista gigantesca de bugs. Com certeza. Ainda mais porque Skyrim é RPG de mundo aberto e mundo aberto, GTA. É, não. Mundo aberto. Fudeu, fudeu. Sempre vai ter uma caverna. É muito bug. Um dos mais sinistros e assustadores bugs acontecia na casa dos manequins, em que diversos bonecões ganhavam vida e começavam a te seguir. Você ia dormir, tinha uma caminha lá na casa dos manequins. Isso não é bug, não. Isso aí é... É satanista. E por mais que essa bizarice até pudesse fazer sentido na mitologia do jogo, a produtora Bethesda confirmou que os manequins andantes são um glitch mesmo, não é nada de verdade, não era para estar acontecendo aquilo não. E já em Hitman, o bug de coisas que não deviam se mexer, mas estão lá se mexendo, é um pouco mais macabro. Já cadáveres, eles podiam seguir o protagonista até o fim da missão, mano. É verdade, a gente está acostumado com isso no cinema, é que no game é meio incomum, não sei se você não joga muito, mas assim, é meio incomum ter pessoa que você mata vir atrás de você. Incomum mesmo. Na vida é comum. Na vida é comum? É, eles vão... Algumas vidas atrás de você, mas isso aqui é um papo pro meu canal pessoal lá, Vida de Bruno. Vida de Bruno. Aliás, alienígenas, Vida de Bruno. Outro exemplo de mundo aberto, bugadaço, com toda certeza, isso joguei, mano, do começo ao fim do joguei, Assassin's Creed, que superou os grits de personagens flutuantes, protagonistas caindo embaixo do mapa, coisa assim, tinha personagens sem skin, mano. Prova disso é que em Assassin's Creed e Unity, algumas cutscenes mostravam os personagens sem a pele do rosto, restando só os olhos, a boca e o cabelo. Mano, dá medo em criancinha. Às vezes eu acho que o jogo é mais 16, não pelo jogo, mas pelos bugs. O Assassin's Creed, até quando saiu a matéria, falou assim, que estava faltando o que? Cabeça, ombro, joelho e pé nos personagens. E no melhor estilo GTA V, as cutscenes também eram interrompidas por NPCs aleatórios, mas dessa vez, eles só falavam muito alto mesmo, assim, tipo, oi, tudo bem, protagonista! É horrível! É horrível! É horrível! Mas o melhor bug desse gênero acontece no jogaço Red Rain do Playstation 3, aqui a gente vai precisar dar o spoiler de um dos vários finais, não acho que vai acabar com essa experiência, mas entra um botão aqui, clica no botão, ele não é o Rolandinho, quando voltar ele não vai dar o spoiler. Eu não vou dar o spoiler, relaxa. No último vídeo rolou isso, olha, babou. No final em que o pai, Bruno Bock, consegue encontrar o filho sequestrado, pode rolar um bug que te permite apertar X e gritar o nome dele várias vezes durante o momento da cena. Então você tá lá, o assassino tá lá pra te matar e você fica... Você aperta X e o pai grita... No meio de uma conversa. Então eu tô lá assim, Bruno Bock, você vai morrer, cara! Você vai morrer, cara! Você vai... É tipo isso, tá ligado? Os jogos de tiro também não escaparam dos problemas, tanto que na beta do Battlefield 3 alguns soldados agachados se transformavam numa espécie de cobra com arma. Agora vem uma cobra que tipo as coisas alongavam, entendeu? Tipo os braços alongavam. Tudo ficava longo e aí os caras andavam meio assim, entendeu? Dá o sim. Outras vezes os jogadores ficavam extremamente gigantescos e com uma aparência satânica, mas a EA já tratou de solucionar tudo. Aqui ó, eu confirmo pra você que esses jogos são mais 16 por causa dos bugs. O rival Call of Duty também não se safou, velho, já que nos primeiros jogos da franquia era impossível ver os NPCs quando estavam mortos e com animação de fala. Depois não, né? Porque assim, eles ficavam renovando esse jogo todo ano com nome diferente e com a mesma engenharia igualzinho. Então assim, não dá pra ter bug na versão Black Ops 9, que é igualzinho, você só perde a sua patente, entendeu? E o resto continua igual. Passando pro lado mais casual da força, The Sims 3 apresentou deformidades em formas de bebês, o que eu acho bem satânico, e crianças que poderiam ser usadas em filmes de terror. Olha que coisa bonita. É um negócio que parece umas aranhas assim, era uns bicho bem... Qual que é pior que você acha? Tem um que ficou muito clássico do The Sims, que é uma criança que ela tá assim ó, e essa parte aqui tá inteira pra frente, tá assim ó, é muito bugado e muito feio. Parece meu primo. Mas nada como a referência de Fallout New Vegas, em que o NPC do começo do jogo podia bugar e virar a cabeça tipo a mina do exorcista, mano. Ó, o pó que consegue cara, que habilidade. E até os jogos da franquia Mario podem botar medo na galera, como foi o caso do Luigi's Mansion, onde dá pra ver rapidamente a sombra do Luigi enforcado. Vou falar que aqui ó, aí já passa os bugs, eles já passam do nível de bug para a sessão creepypasta da internet. Creepypasta total. Com teoria dos bugs. E parece que o bug... Teoria do Dimension, ó lá. Se liga, hein. Se liga, Dearo. Castanhari, não perde a oportunidade. As teorias elas ficam mais bizarras e dá mais medo ainda quando é um personagem que foi da sua infância. Muito. Tipo assim ó, não um personagem tipo o Dark Souls. Não o cara, o personagem principal do Dark Souls, que já é um cara que é um guerreiro, mas não é tipo o Luigi, amigo do Mario enforcado, brother. Que horroroso. Ó, a Nintendo se pronunciou sobre o assunto e disse que é apenas um glitch que mostra o modelo Luigi na posição padrão. Então, eu olhei as imagens, assim, dá um medinho, dá, mas não dá para passar. Sei lá, o pessoal também gosta de viajar. Gosta, gosta. E para finalizar num tom mais leve, a gente tem Skate 3, um jogo que não é muito conhecido pela sua física realista. É, Skate 3 não é aquele jogo assim que você vai achar perfeitamente real, mas é bonito. É Tony Hawk com lasers. Não, existem diversos compilados no YouTube de grits absurdamente engraçados, provando que nem todo bug merece ser arrumado. Tem uns que, porra, vale deixar. O que eu vou falar, cara? Tudo tem bug, cara. O YouTube é uma das plataformas mais bugadas do mundo. O Bok nasceu, olha o jeito que ele nasceu. Bugadaço. Meu canal, pessoal, lá, Vida de Bruno, se você entrar buga todo mundo. O Olá Mundo, se você entrar agora e se inscrever... Já tem uma publi no começo do seu vídeo, deixa eu dar uma moral para mim nessa porra. Não, é lógico que não. O canal é seu, Bruno Bok. É Pipocando o nome do seu canal, o nome do seu canal é Vida de Bruno. Meu nome é Alamundo, não tem nem vida de gay. Cara, o dinheiro do Pipocando eu tenho que dividir com o Rolandinho. Deixa eu tentar ganhar dinheiro sozinho. Mas eu tenho que divulgar. O meu ainda tem o stage, eu ainda chamo o stage. Eu tinha dividido com mais um. É porque você já ganhou dinheiro no seu canal sozinho. É verdade. Tia, pega o controle do videogame e a Steam, tem o Steam controle que é 10. Tem o Steam controle. E veio para o... Youtube, só se inscreve no Olá Mundo antes. Tchau. 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 faz impada, vou deixar meu telefone aqui embaixo, quem quiser. É só aqui pra Santo Amaro, tá ligado? Mas o pessoal também, de repente... O mundo é o mundo inteiro, tá? Ah, é, eu tô falando que você fala... Eu tô aqui falando de uma abrangência universal e você faz o Olá Mundo. Eu sou do Olá Outros Planetas.